Música Vem cá José Manuel Vem cá José Manuel Vem cá José Manuel Dás-me a graciosa ideia De Jesus na Galileia A traquinar num ferxé De Jesus na Galileia A traquinar num ferxé Tu és o único da pedra Como foi o teu soninho É isso mesmo que há aqui Exaltar o seu banho É o seu do teu tamanho É o teu bom ser comigo É o seu do teu tamanho É o teu bom ser comigo Os teus dedos delicados Nessas tuas mãos inquietas Lembra-me dez borboletas Vou achar nos silvados Lembra-me dez borboletas Lembra-me dez borboletas Vou achar nos silvados E como tu sem canar É o teu amor É o seu do meu amigo Vem cá de limpa Em prisão É o seu do teu tamanho É o seu do meu talento Quero dizer-te Pois a volta Lembra-me dez borboletas Quer dizer-te o meu nome É o teu pai É o teu pai Teu voz Afirmo-te eu, perdoa as imagens minhas É ter relíquias velhinhas e ter mãe é ter o céu É ter relíquias velhinhas e ter mãe é ter o céu E vai assim como Deus, Deus te abençoe o ensino É ter sempre o sol da Cristo e o lugar que a gente dói Eu fui ai como o Filóis que desprezei o destino Eu fui ai como o Filóis que desprezei o destino Tu sabes o que é esperança Sabes lá o que isso é Tu és fonte na purgença Eu sou ante tua pôr Ai que serada A gente a fazer maldades A gente a fazer maldades E ter quem goste de nós A gente a fazer maldades